Fala galera, na paz, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim! Mano, fazia mó tempão que eu não gravava vídeo aqui no canal, falta tempo, às vezes, correria do dia a dia mas agradeço aí o Denner, inscrito aqui no canal, fã do Rodolfo, Raimundeira que me manda os materiais legais de vez em quando um forte abraço aí, Denner. Recentemente o Rodolfo teve um podcast, galera, em que ele falou do Raimundos, do Rodox e de uma crise de identidade que ele teve nesse período Raimundos, Rodox e carreira solo. Então vamos acompanhar aqui, vamos dar o play, vou acompanhar com vocês, beleza? Então assim, essa passagem ela fala demais comigo, por quê? Porque assim, eu vou te falar, quando eu chego dentro da igreja, eu chego na maior crise de identidade da história da minha vida Então é isso que eu ia falar, porque a maior da vida, eu tava no Raimundos, de repente eu saio do Raimundos e agora o pessoal que me evangelizou é ultra pentecostal, bem tradicional mesmo não eram umas igrejas de gente maneira, de calça rasgada, todo mundo tatuado não, 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 era um monte de senhorinha e de gente olhando pra mim de cima pra baixo falando, filho, você precisa mudar então eu tô vendo isso dentro da igreja, meu primeiro contato com a igreja é dizendo cara, minha aparência não dá, minha roupa não serve você vai precisar mudar a sua identidade e eu me lembro de uma igreja que eu ia em especial de um pastor, cara, muito homem de Deus lá em São Paulo que a igreja dele assim, era a mais rígida na questão de uso e costume que eu ia e ele olhava pra mim e pra minha esposa e ele falava filho, a obra do Espírito Santo, quem vai fazer na tua vida é o Espírito Santo fica na presença, você é bem-vindo aqui a igreja inteira do cara me julgava, menos ele cara fantástico só que assim, você chega e beleza de repente eu saio do Raimundos e começo a sofrer os ataques do meio onde eu vivia muito, então eu quero provar que agora que eu vou pra cima, eu monto o Rodox, isso tudo inconsciente, você não sabe eu monto o Rodox que é uma banda mais pesada que o Raimundos, eu me tatuo muito mais do que na época do Raimundos e tipo assim, cara, esse cara tá com uma baita crise de identidade porque esse cara tá querendo provar alguma coisa, você tá querendo provar alguma coisa você tá com algum problema de identidade, isso é um desconforto, isso é um incômodo de repente o Rodox, eu termino com o Rodox e eu vim pra dentro da igreja cara, vou lançar o meu primeiro trabalho, eu fico vendo pela minha música o meu primeiro trabalho, eu senti um monte de punk rock ainda músicas que eu tive que depois refazer elas porque eu falei, cara, esse ritmo não é a mensagem da música de jeito nenhum eu botei uma baita música bíblica falando de castiçais de ouro falando de apocalipse eu lembro, eu tenho tudo isso eu botei no maior pancote, foi legal mas eu falei, cara, não é o veículo adequado pra essa mensagem eu começo a perceber, cara, a minha identidade ainda não tá formada eu ainda não sei quem eu sou e nessa busca fica todo mundo ao teu redor te dizendo cara, você é muito melhor do que isso você devia fazer isso, você devia fazer aquilo não, você é um pastor não, você deveria liderar isso dentro da igreja, né? não, você deveria ir pra dentro de uma gravadora não, você não pode ir pra gravadora não, você é um evangelista não, você tem que ir pra as boate não, você tem que ir pra dentro da igreja cara, fica todo mundo me dizendo o que eu sou e eu falando, cara, esse povo talvez não me conheça e aí, de repente, cara eu encontro o único lugar seguro é na presença é na vida simples é no normal é no dia a dia aos poucos eu começo a encontrar a minha identidade eu vou te falar de uns seis anos pra cá minha música entrou na minha identidade a minha música de uns seis anos pra cá ela veste em mim que nem uma luva de tipo assim, cara encontrei o meu tom de voz o meu jeito de cantar o meu jeito de compor já não toco mais com banda há um século porque eu não quero, velho porque eu não aguento eu não quero saber de músico na minha vida mais, velho é tipo, a minha música é leve o ritmo que tá dentro de mim é leve tá aí então, galera o ritmo do Rodolfo hoje, então, é leve eu acho que pra todos aqueles que tinham uma certa esperança como eu de Rodolfo um dia gravar um punk rock um hardcore de novo, né talvez até com o Digão, né você criou muita expectativa sobre isso eu acho que a gente pode tirar o nosso cavalinho da chuva porque eu vejo o Rodolfo cada vez mais distante do rock raiz mesmo, né e cara há tempo pra todas essas coisas o Rodolfo tá ficando velho né não viaja mais com banda não monta mais parafernália tudo pra tocar então, é ele o violão e a bíblia dele né, cara a gente tem que respeitar isso cara, eu curto todas as fases do Rodolfo sou fã do Rodolfo e eu lamento só de ele não ter lançado um terceiro disco com o Rodox acho que isso aí faltou, né sendo que as músicas todas estavam prontas só faltava a voz dele mas foi o tempo dele, cara a gente tem que respeitar isso e é isso aí, galera eu vou deixar o link desse podcast completo aqui na descrição um podcast muito legal indico a todos assistirem completo e também no primeiro comentário aqui do topo tá beleza, galera? fiquem na paz um abraço a todos valeu tchau 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 tchau